A paz do Senhor Jesus, pessoal! O meu nome é Paola e hoje eu tô aqui pra falar a respeito do cadastramento de membros da ICL. Sim, talvez você tenha passado aí na sua timeline do Facebook e tenha visto que tem uma ficha cadastrada de membros por aí rolando. E eu tô aqui justamente pra falar com você a respeito disso. Caso você seja membro da ICL e você reconheça que faz parte dessa família, eu vou te dar aqui algumas dicas de como fazer da melhor forma a sua ficha cadastral. Bom, primeiro de tudo são as formas de como você pode fazer esse cadastramento de membros. A forma mais clássica pra quem tem impressora ou se dispõe a digitalizar um documento é você imprimir esse arquivo Word, preencher manualmente e depois digitalizar novamente e enviar digitalizado juntamente com a sua foto. Mas a forma mais prática de resolver tudo isso, principalmente para as pessoas que só têm um celular em casa, é justamente preencher pelo celular. E é justamente isso que eu vou falar hoje e que eu vou dar o passo a passo. Bom, esse daqui é um celular clássico da Samsung e primeiro de tudo você precisa ter três aplicativos pra fazer isso. O Facebook, obviamente, você está aqui me assistindo. Então, pra baixar o arquivo. O Word, que é um aplicativo que eu já já vou mostrar pra vocês. E por fim, o Gmail. Esse provavelmente você já tem no seu celular. A maioria dos celulares já vem com um pacote Google fechado. Então, bem provavelmente você tem isso daí, mas caso você não tenha, eu também vou te dar o passo a passo de como baixar ele. Então, vamos lá? Bom, primeiro de tudo você vai baixar o aplicativo Word no seu celular. Então, pessoal, aqui vocês já conseguem ver a minha tela. Eu entrei aqui na Play Store e a gente vai digitar Docs. Isso mesmo, D-O-C-S. É a siglazinha do documento do Google. E é esse aplicativo aí. A gente coloca pra instalar e espera a mágica acontecer. É provável que esse processo de baixar e instalar e tudo mais demore um pouquinho. A internet do mundo ultimamente está um pouco lenta. Mas, nada que uma paciênciazinha não supere. Depois de instalado, você não precisa abrir ele e configurar nem nada, ok? Nós vamos direto ali agora pra pesquisar o Gmail. Pra caso você queira conferir se você tem instalado, se não tem, caso você não tenha, é só cumprir o mesmo processo de baixar o Docs. Caso tenha, como no meu caso, só segue. Agora, nós vamos lá no Facebook pra baixar o arquivo Word. Bem, pessoal, estou abrindo agora o meu Facebook, ok? A gente vai lá na aba de pesquisa e digita Cristã da Luz, que é a página da igreja. Bom, digitei Cristã da Luz, abri o perfil da igreja e eu logo vou me deparar nas primeiras postagens lá com esse link aí que vai aparecer pra vocês agora. Eu vou clicar no link e esperar ele abrir. O link vai ser aberto no OnDrive, ok? Você não precisa saber o que é isso. Caso você tenha uma conta no Outlook, provavelmente você use o OnDrive, mas não importa muito. O importante são aquelas três bolinhas ali em cima, está vendo? Eu vou clicar nas três bolinhas e apertar em baixar. Isso mesmo, eu vou baixar o arquivo para o meu celular. Olha lá, esse é o processo de baixar. Ele vai abrir em outra página. E lá em cima você vai perceber, após clicar aí nessa confirmação, de que ele está baixando realmente no seu celular. Após baixado, a gente pode abrir aí outra guia no próprio Google e pesquisar uma coisa chamada I Love PDF. Sim, I Love PDF. É esse primeiro site que vai aparecer pra você. E quando você clicar nele, você vai perceber que tem uma opção chamada converter de PDF para arquivo Word. Word. Calma, nós não vamos pregar a palavra de Deus para o PDF para que ele se converta. Quando você fizer isso, você vai estar selecionando o arquivo PDF, que é o que vai aparecer aí agora, ficha de membros e tudo mais. Selecionei ele, botei ele para se transformar em um arquivo Word. Vocês vão entender porque a gente vai fazer isso lá na frente. Então, assim que eu converti, baixei ele em arquivo Word e ele já está pronto para uso, ok? Esse é o momento de preencher com todos os seus dados. Caso você se esqueça algum dado, como por exemplo a data do seu batismo e tudo mais, foi pelo menos o ano. Ai, mas nem um ano eu lembro. Então, deixa em branco. Posteriormente a gente preenche. Agora, no nosso celular, a gente vai abrir uma pasta chamada arquivos. E em documentos a gente vai ver esse documentozinho aí com um W gravado nele. Esse é o documento Word. Quando abrir, vai ter lá a opção abrir com documentos. Sim, exatamente. Você vai abrir com aquele aplicativo que você baixou, o documento do Google. E aí, vai estar esse layout todo aí aparecendo para você. Qual que é a função agora? Como você tem a opção de digitar, você vai clicando nos bloquinhos para colocar o seu nome, o seu endereço, enfim. Preencher com todos os seus dados. Nesse exemplo agora, eu não preenchi com todos os meus dados. Porque, carne terminosa, eu não posso ficar divulgando os meus dados por aqui. Mas, de toda forma, você vai preencher com todos os seus dados. E, como dito anteriormente, preencha com tudo aquilo que você lembra, que você sabe, que você pode pôr aí. Aquilo que você realmente não lembra, não achou, não tem problema, ok? Preste muita atenção, porque esse passo é muito importante. Não esqueça da sua foto. Caso você não tenha uma foto, assim, de perfil e tudo mais, o que eu te aconselho é abrir a câmera naquela hora mesmo, pegar um fundo neutro e... Tirar uma foto. Aproveitando essa foto linda que a gente acabou de tirar, nós vamos anexar ela no arquivo. E como que nós vamos fazer isso? Lá no finalzinho, você pode dar dois espacinhos de parágrafo, isso mesmo. E aí, quando você subir, você vai ver que tem um sinalzinho de mais lá em cima. Esse mais vai ser para anexar a sua foto. Você vai clicar ali em anexar a imagem e tudo mais, selecionar a foto que você escolheu, que você tirou, e anexar ela no arquivo. Preenchido todos os dados, agora a gente vai mandar nesse e-mail aqui. Vamos lá? Clicando naquele checkzinho lá em cima, eu salvo o meu arquivo, ok? E agora eu vou lá procurar o meu aplicativo de e-mail. Sim, pode ser o Gmail, o Outlook. Aí, no caso, eu usei o Gmail. Abri o meu Gmail, vou criar ali uma nova mensagem. Essa mensagem, eu vou colocar o endereço de e-mail da igreja, que é aquele que a gente já tinha mostrado e esse que está aparecendo aí. No assunto, eu posso colocar, ó, seguinte, é o cadastro de membro da fulana de tal. No caso aí, é o meu cadastro. E, clicando naquele clips lá em cima, você vai anexar o seu documento Word, ok? Não esqueça de anexar o seu documento, senão o seu e-mail vai vazio. Anexou o seu documento, tudo certo. Pode clicar em enviar e está tudo ok. Enviado com sucesso e parabéns! Você acaba de se cadastrar como membro da ICL. A gente deixa aqui o nosso abraço. Muito obrigada por ter assistido até aqui. A paz do Senhor Jesus!